Meu velho amigo, entre e fique à vontade Mas não repare, a casa toda desarrumada É que faz tempo, que minha mulher foi embora E eu não sei, o que faço sozinho agora Ela foi embora, dizendo que não vai mais voltar Foi bom você aparecer, pra gente conversar Ela foi embora, dizendo que não vai mais voltar Foi bom você aparecer, pra gente conversar Meu velho amigo, vou dizer com sinceridade Ela sabia, que era minha felicidade Eu não me esqueço, pois tudo me lembra o passado Eu estou mais triste, sentindo uma saudade da nada Ela foi embora, dizendo que não vai mais voltar Foi bom você aparecer, pra gente conversar Ela foi embora, dizendo que não vai mais voltar Foi bom você aparecer, pra gente conversar Ela foi embora, dizendo que não vai mais voltar Ela só deixou pra mim, essa casa vazia Ela foi embora, dizendo que não vai mais voltar Ela foi embora e levou, tudo aquilo que eu mais queria Ela só deixou pra mim, essa casa vazia Ela foi embora, dizendo que não vai mais voltar Ela só deixou pra mim, essa casa vazia Ela só deixou pra mim, ela só deixou pra mim, essa casa vazia Ela foi embora e levou, tudo aquilo que eu mais queria Ela só deixou pra mim, essa casa vazia Ela foi embora e levou, tudo aquilo que eu mais queria Ela só deixou pra mim, ela só deixou pra mim, ela só deixou pra mim, essa casa vazia Ela só deixou pra mim, ela só deixou pra mim, ela só deixou pra mim, essa casa vazia